Olá pessoal, na esteira com a guerreira, não, 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 na esteira com a jornalista marcial, é mais adequado, tem mais a ver com esse programa, começando os 5 quilômetros na esteira, ontem eu não vim fazer a esteira, ontem quase que eu não venho fazer hoje, ontem quase que eu, preguiçosa, não venho fazer hoje, aí eu resolvi vir fazer, porque tem que ter frequência, falei, não, eu vou fazer, vou fazer, eu não vou ficar com a preguiça, porque eu sou a preguiça em pessoa, tá? Realmente eu não gosto de fazer atividade física, tá? Eu nunca gostei de fazer atividade física, pra ser sincera, eu fujo de uma atividade física, eu fujo de uma academia, tá? Eu não gosto de fazer atividade física, mas a esteira eu gosto de fazer, eu gosto bastante de andar, fazer arte marcial eu gosto de fazer, tá? É a única coisa que eu gosto de fazer. Bom, comecei agora, tá? Ainda não tô aquecida, eu tô no 4.0, 4.1, velocidade, tô nos 30 metros ainda, 4 minutos e 32, tô meio devagar Bom, eu tô contando das coisas, né, das artes marciais, do pessoal, né, do aqui do ninja fake, que eu não sei quem é pior, né? Se é o pessoal do ninjutsu ou do aqui do, é tudo igual, tá? Alienação é a mesma. Eles são completamente alienados, não, o pessoal das artes marciais, eles são fora da casinha, tá? São alienados. Eles não tem nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de reflexão. Eles acham que o sensei é Deus, tá? Eles não entendem que o sensei, o shihan, são seres humanos e machistas. Então, assim, eu tenho certeza, eu não penso assim, né, eu tenho, eu vou ter um sensei e um shihan, eu sei que ele é machista, tá bom? Por mais que eu respeite ele, ele é machista. Tudo bem, ele sabe que eu sei e pronto. Eu não acho que ele tá certo em tudo, tá? Então, eu não acho que ele é Deus. Eu vou lá, faço a técnica e vou pra casa, tá? Ele não vai ficar esperando que eu concordo com tudo que ele fale, tá? Porque eu não vou concordar. Simples assim. Agora não, os aikidokas não. Tudo que o sensei e o shihan falam, eles acham que é Deus. Eles estão completamente fora, eles não têm reflexão nenhuma. Nenhuma. Então, aquele meu amigo da Makoto, ele acha que o shihan Larry é Deus. Então, deixa. Se ele quer acreditar que o shihan Larry não é machista, o shihan Larry é mais que machista. Ele é ultra machista. Então, deixa. Não me engana, tá? Inclusive, ele conviveu muito tempo com o Steve Siegel. Então, boa coisa, ele não é, né? Eu tive mesmo um diálogo muito grande com o shihan Larry, da Makoto. Quando eu tive problema com o instrutor dele, naquele dojo, né? Que foi o o sensei Rick Salgrosso. Então, quando eu tive problema com o sensei Rick Salgrosso, que eu denunciei, o sensei Rick Salgrosso pro shihan Larry. Porque até a escola dele, claro. E o shihan Larry fingiu que me deu ouvidos e não deu, tá? Não me deu ouvidos. Porque o shihan Larry é machista, é ultra machista. Óbvio, ele defendeu, protegeu o pupilo dele. Porque ele é machista, né? Ultra machista. Então, óbvio, inclusive falou que quando ele era jovem, que ele já foi jovem também e ele era solteiro. Então, assim, o que que ele quis dizer com isso? Eu também já fiz isso. Então, assim, num exemplo, o shihan Larry nunca me passou seriedade, tá? Eu vou ser muito franca. Você olha na cara dele, você já percebe que ele não é uma pessoa confiável. Eu nunca levei a sério, Makoto. Eu estive lá dentro e eu vi, tá? Que é uma embromeja. Tá bom? Aliás, no Aikido, eu vou falar uma coisa pra vocês. Os cinco anos que eu estive no Aikido é uma enganação, tá? É muita enganação no Aikido. Eles ficam enrolando você com essa história de querer ensinar técnica, que o Aikido é muito complexo, fica segura no Hakama pra ganhar dinheiro em cima de você. Essa é a verdade, tá? Porque o Aikido, ele tem poucas técnicas. Você aprende rapidinho as técnicas, só que eles ficam te enrolando, te segurando pra ganhar dinheiro em cima de você. Então, você fica sete anos pra aprender técnicas que você aprende em três, tá? Então, os professores de Aikido, como eles sabem que são poucas técnicas, eles, sacanas, ficam segurando você e demorando pra te ensinar técnicas, tá? Então, assim, na Aikido é muita sacanagem. Muita sacanagem. É uma arte. Até essa coisa de segurar o Hakama na preta faz parte da sacanagem, tá? Pra ganhar dinheiro em cima do aluno. Porque o Aikido é um arte que nem poderia ter faixas coloridas. Porque a faixa colorida, ela vai contra a filosofia do Aikido. A filosofia do Aikido é pelo não-ego, pela não-vaidade. E a faixa colorida, ela desperta a vaidade. E você vê isso em loco, né? Então, é uma contradição. Mas por que a faixa colorida? É por você ganhar dinheiro, as federações, o Rombudojô ganhar dinheiro, né? Porque o Rombudojô é o pior de todos, tá? O Rombudojô é o pior de todos. Eu não gosto do Rombudojô, tá? Não gosto. É o pior, é o pior de todos. Faz parte, né? Do grupo. E aí, eles ganham dinheiro com as graduações, claro. Segura o aluno. E aí, eles enrolam o aluno. Porque você consegue aprender todas as técnicas de Aikido, que devem ser umas 20, mais ou menos, no total. Depois são variações, tá? Que você vai aprendendo ao longo da sua vida. Porque o Aikido é pro resto da vida, né? Então, em três anos, você consegue aprender o Aikido. Se você tiver um sensei honesto. Coisa que não tem, tá? No Aikido. Não tem. É muito difícil. Porque os senseis já estão no esquema. Os senseis de Aikido já estão no esquema, tá? Da sacanagem. Que tem a ver com o Rombudojô, tá? O Rombudojô é que, né, orquestra tudo isso. Tá? Aqui cai, junto. Então, pra segurar o aluno, eles criaram essas faixas aí e o Hakama na preta. E eles ficam rolando o aluno, sete, sete anos, desnecessariamente. Tá? É isso. Essa que é a verdade. Então, é muito difícil você encontrar no Aikido um sensei honesto. De verdade. Ele vai ficar te segurando. Ele vai ficar te enrolando. Né? Porque eles têm já um plano. E aí, eles ficam segurando. Então, durante um ano, você vai fazer tal, tal, tal técnica. No segundo ano, tal, tal técnica. Então, ele segura você dez anos. Sete anos, tá? E desnecessariamente. Não tem necessidade de segurar isso. E isso é... É uma norma. A maioria dos dojos são assim. Que é, já pra ganhar dinheiro mesmo no aluno, tá? Em cima do aluno. Tá errado, né? Mas é assim. O Aikido é muita exploração. Muita exploração, tá? E os Aikido, que são... Eu não tenho reflexão nenhuma. Os Yasa acham que sensei é Deus. O Umbudojo é idolatriata, né? O Aikido. O Umbudojo é... O Olimpo. A Aikikai sabe tudo. Então, eles não têm reflexão. Eles não leem, não estudam. A faixa colorida vai totalmente contra a filosofia do Aikido, tá? O Hakamana Preta também vai. Então, a Aikikai, a Aikikai, a Aikidojou estão fora. Né? Eles fazem jogo comercial. É isso. Eu sei se eles estão juntos. Claro, não questionam nada. Estão juntos. Então, é isso. Eu tenho... Eu respeito o sensei. Qualquer sensei que me vai me dar aula, eu respeito. Mas eu não vou concordar com ele em tudo. Porque eu concordo, eu concordo. Porque eu concordo, eu não concordo. Eu não acho que ele é Deus. Sabe que ele sabe tudo. E eu tenho certeza. Todo sensei é machista. Todo. Aliás, todo homem. É redundante eu falar. Né? É... É redundante. O homem é machista. Simples assim. Homem é machista, é igual. Tá? Simples. Então, é assim. Mas o... O Aikidoka, ele quer se alienar, né? É muito duro pra ele ver a realidade. Tá? Eu sempre que eu estive com ele cinco anos, eles são completamente fora da casinha. Eles são alienados. Alienados. Eu lembro... Vou até contar uma historinha pra vocês. Vamos do Jojo Eikido. Não. Eu fiquei cinco anos no Aikido, nesse mundo de alienados, tá? É, quase que eu entrei na deles também. Ainda bem que me tiraram. Ainda bem que o sensei japa ou o sensor me tirou. Tá? Eu tenho que até agradecer ele nisso. Ao machismo dele. Claro. Né? Ele não me tirou pro bem. Ele me tirou pra me prejudicar. Claro. Mas no fim ele me ajudou. Né? O japa, o sensei japa. Porque os sensei japa são bem machistas. Eles são totalmente... Eles são doentemente machistas, tá? O sensei japa. E assim, é tudo. Esse é seis, trecho, rã. É rumbo dojo, akikai. Tudo junto. É um antro de homem machista. Não é que do, tá? Ninguém se salva, tá? Nem as paredes do dojo. Pra vocês verem que... O sentido dojo perdeu, tá? Dojo perdeu. O Aikido perdeu o sentido, tá? Dojo, que é um lugar sagrado, não é. Porque onde tem machismo não tem, né? O sentido do sagrado. Realmente não tem. É um antro de homem machista, tá? O dojo de Aikido. É um antro de homem machista. Então, você entra lá. Tá aquela machista aí, a do Zanohakama. Tá? É isso. Um bando de Nandertals usando o Hakama. É isso. E eu ia, né? Pra esse dojo. Não aguentei de sábado, tá? Porque era o hospício das crianças, tá? No dojo do japa. No japa, o sensei japa. Machista samba. Que foi o dojo que tinha o sensei boto. Aquele sensei conquistador que tinha o boto móvel. Que me dava carona, né? Aquelas boto castanhas que eu fiquei meio, né? Ainda bem que eu tive consciência e não aconteceu nada. Mas é aquele dojo lá, né? Então, eu fiquei muito tempo e eu... Sábado era um verdadeiro hospício das crianças, tá? Que eram as crianças filhos dos Aikidokas loucos e sem educação que treinavam comigo, tá? Simples assim. É porque o filho sai ao pai. Então, se você tem Aikidoka sem educação, você terá filho sem educação, tá? Porque o filho é o espelho do pai. Então, eles berravam, eles não sabiam falar. Baixo, um xingava o outro. Era um horror, tá? Na verdade, era um horror. Eles não sabiam nada de Aikido. Aquelas crianças que realmente estavam sendo treinadas para fazer o anti-Aikido na vida, tá? Só isso. Agora, elas estavam sendo destreinadas do Aikido. Então, é isso. Eu fazendo o treino oposto do Aikido, tá? E aí, eu não aguentei, tá? Eu falei, não, eu vou de dia de semana. Primeiro, porque era uma bagunça. Aquele banheiro era aquele advogado ou grossã entrando. Era uma bagunça. Não tinha banheiro nem para usar. É uma bagunça. Então, eu não aguentei. Eu ia, comecei dia de semana. E eu pegava carona com um colega meu, que é um falso, é outro falso. Porque aquele dojo era o dojo dos traíras e dos falsos. Peguei muito, muito tempo carona com esse amigo aí. Que era amigo não, era o falso, né? E ele já estava há muito tempo nesse dojo. Esse cara aí. Um dia, ele falou para mim, sim, precisa. Aprenda uma coisa. Ele falou para mim, você não fala nada com eles. Ele falou para mim, você não fala nada com eles, tá? Eu falei, por quê? Olha aí, eu, por quê? Eu já sabia que eles eram alienados naquele dojo. Você era dojo de Aikido, meu filho? É isso. Alienação é a palavra-chave de um Aikidoka, né? Qual que é o sinônimo de um Aikidoka? Igual. Aikidoka igual? Aikidoka, mulher e homem. Igual. Alienação. Igual. Mesma coisa. E ninjutsu também, tá? Mesma coisa. Então, ele falou, você não fala nada com eles, tá? Política, nem pensar, tá? Olha, eu aprendi. Eu só venho aqui no dojo, eu falo sobre um dia, boa tarde e tchau. Ele falou para mim, e eles já frequentaram esse dojo há muito tempo, tá? Desde quando era num outro endereço. Ele me contando, não tente discutir nada com eles, refletir nada, porque eles não têm condições. Eu falei, é mesmo, eu percebi isso já. Não tente, porque você terá problemas. Eles são completamente alienados. Aikidoka é alienados, alienados por cima. Ele falou para mim, você só fala bom dia, boa tarde, tchau. Eu falei, ele tem razão, eu vou seguir. Eu vou seguir esse script. Ele falou, eu estou falando isso, eu já tive muitos problemas aqui, olha que eu falo pouco, hein? Ele falando para mim. Que coisa, hein? Eu pensei que era só comigo esse problema. Eu falei, não, esse pessoal daqui, esse pessoal daqui é insuportável. E ele falou para mim, nossa, é difícil, hein? Eu falei, e eles são fofoqueiros? Ele falou para mim, encrenqueiros? Eu falei, é, realmente já percebi. Porque era uma bacharia, né? E esse dojo, todos são, tá? Todos os dojo, gente, dojo, são encrenca. É uma fofocação. Um fala mal do outro. Eles não são nem um pouco família e nem amigos, tá? Isso aí é só propaganda enganosa. Do sensei, esse é igual de falar que no dojo todo mundo é família, mas não é. Tá? Eu fiquei cinco anos lá e eu vi como é que é. É um querendo derrubar o outro, tá? Então, se você quer fazer aikido, não fale nada de sua, nada seu. Se estiver dando alguma coisa certa, não fale, porque eles colocam o olho gordo e começam a dar tudo para trás. É sério, aikidoca é invejoso. Aikidoca, mulher e homem, eles são invejosos, tá? Começa a dar tudo para trás. É sério. E a pessoa do ninjutsu também, tá? Começa a dar um arucubaca. Eles são invejosos. Os aikidoca e os aikidoca, o pessoal da administração é invejoso, tá? Não fala nada de coisa boa que vai dar tudo para trás. Fala coisa ruim. Fala coisa ruim que dá certo. Aí começa a dar tudo bom para você. Tá? Não tem nada de família no aikidoca. Entendem, eles são todos invejosos. Para eles não entenderam o aikido, né? Do sensei. Começa no shiham. O shiham já começa ali, né? Aquela vaidade, aquela coisa. Com o nariz empinado. Já começa no shiham o problema, tá? Aí vai descendo. Começa no fubudojão e no akikai. Ali. Ali começa o problema, tá? Aí vai descendo. Federação. O shiham. As lideranças são o problema, né? No aikidoca. E nas artes pessoais, né? Aí você vai vindo para o senhor e você vai... Aí... Aí a coisa... Cheira mal. Aí... Aí... Porque é o seguinte. O... O líder dá mal exemplo, né? E aí... Eu confio. Eu não obrigada por vambu dojo. Eu não tô afim de... Deus me livre. Eu não quero. Não obrigada, tá? Eu quero só treinar meu aikido numa boa. Só... Eu não quero ir para o vambu dojo. Eu não tô afim. Não. É engraçado. É verdade. Você começa a falar muita coisa em dojo de aikido. Você começa a ter problema. Eles não têm, entendeu? Eles não têm maturidade. Eles não sabem conversar. É um horror. Não têm condições, tá? Aí... Eu nunca participei dessas festas de final de ano. Não participava de nada, tá? Em dojo. Nem de aikido, nem de ninja feiti. Porque... Pegava só para treinar, né? Não tinha amizade com eles, né? Tinha amizade com eles, né? Eu participava de WhatsApp. Nada, eles nem me convidavam, tá? E aí... Eu lembro... Que teve um ano... O Sensei Botusan, o Conquistador, ele era legal. Antes dessa coisa das castanhas e das caronas do Botomóvel. Ele era legal. Ele tentava me inserir no grupo. Ele tentava me inserir no grupo. Nessa época, ele tava noivo da baixinha pintada. Quando ele tava noivo da baixinha pintada, a coisa tava indo bem. Sabe? Ele tava acomodado, né? Tava, provavelmente tava pôndo o chifre na baixinha pintada. Coitada. É difícil. Eu sempre achei que a baixinha pintada tinha uma cara feia. Eu nunca entendi. Ele me apresentou a baixinha pintada um dia, né? Eu já era aluna dele há muito tempo. Ele levou no domingo a baixinha pintada. E apresentou pra mim, né? Minha noiva. Minha namorada. Ele apresentou como namorada. A baixinha pintada com uma cara feia. Uma cara feia. Essa baixinha pintada. Toda pintada. Nossa. Ele é antipática. Eu achei ela antipática. Mas eu não tinha entendido. Eu não sabia que o Botossan era daquele jeito. Hoje eu entendo. Hoje eu... Hoje, inclusive, ela tinha razão. Tinha razão. Hoje eu apoio ela. Hoje eu apoio ela. E eu achei ela antipática. Porque ela me olhou com uma cara feia. Parecia que eu ia atacar o sensei Botossan. Sabe? Ela me viu como uma rival. Né? Porque tava eu. Acho que tava só eu de mulher. De aluna dele. Tá? Era aula de domingo. Imagina. Eu nem tinha visto que o Botossan existia. Eu não esqueci. Né? Tava noiva dessa moça. Há muitos anos. Ela batia minha baixinha pintada. Nem tinha reparado. Né? E nele. E aí? Ela é uma cara feia. Mal ela olhou pra mim direito, né? Metei tudo. Ela não falava nada. Não abriu a boca pra falar nada. Porque as mulheres que o Botossan namora são paquitas. Mulheres que não falam nada. Quietinha. Assim. Boneca de porcelana, né? Não falam nada. Pintada. Pequenininha. Assim. É bibelô. É mulher bibelô. Tá? É mulher submissa. Né? Não sabe lá por que que ele é a planta. Mas ela era brava. Ela olhava assim feio. Era tipo assim. Um pitbull. Tipo assim. Ninguém chega perto dele. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que eu sou uma mulher ciumenta. E eu também sou assim. Eu sei como é que é. É uma mulher ciumenta. Nenhuma mulher chega perto do Botossan de jeito nenhum. Tem que ter coragem. Ela é brava. Dá pra perceber que é uma mulher ciumenta. Brava. Uma mulher ciumenta reconhece outra, tá? Então eu logo vi que ela é ciumenta. Muito ciumenta. Respeitei. Respeito muito a mulher ciumenta. Muito. Muito. Muito que eu também sou. Então eu respeito a outra mulher ciumenta. Mas ele dá rabeira pra isso. Aí ele me apresentou. Na época eu não gostei dela. Achei ela antipática. Mas eu não entendi. Não entendi. Aí tudo bem. Ela só reparando. Nas mulheres. Tudo junto. Foi o pessoal percebendo, né? Tudo bem. Falei tá certo. Eu sou ciumenta. Então eu sei. Tá certo. Ela tá na função dela. Eu teria feito o mesmo. Então uma mulher ciumenta. Respeita a outra ciumenta, tá? Então tá normal. Ela tá. Eu faria o mesmo, tá? Então. Eu respeitei. Respeito. Então. Ela só assim. Olhando ele. Ele nem aí. Conversando. Porque esse botossan aí. Deve dar muito problema. E ela é uma mulher ciumenta. Ela é bem ciumenta. Ela deve ter sofrido muito com esse botossan. Muito. E ela não é muito brava com ele. Ela não puxa a rédea dele. Eu tô sob o cidão. Uma mulher que puxa a rédea dele. Tem que ser método Pinochet com ele. Método Pinochet com ele. Eu acho que ela não deu conta, não. É quase castigo. Botar ele ajoelhado no milho. Essas coisas assim. De castigo durante um ano. Coisa assim. Deu? Mas você percebe que ela gosta muito dele. Percebia que sim. Percebia que ela gostava mais dele do que ele dela. Tá? Esse é o problema. Né? Aí tudo bem. E aí eu lembro que nessa época teve a festa de final de ano. Que eles faziam. Nesse dojo aí. E o sensei. No sábado teve a aula. Acabou a aula de domingo. Ele foi embora. Acabou a baixinha pintada. Ela despediu da gente assim. A distância. E ele assim. Ele também a distância, né? Porque quando ela tava junto. Ele mantinha a distância. Ele ficava pianinho, tá? Quando ela tava junto. Ele ficava pianinho. E aí ela. No sábado ele veio. Eu tava dobrando meu racamar. Porque eu sempre fiz isso. Depois da aula. No sábado. Ele tinha ido. Porque ele treinava. Né? O botossão. Eu não pegava carona com ele nessa época. Não. Isso foi bem no final. Muito no final. Já. A gente não tinha tanta amizade. Nessa época era. A gente conversava. Mas não tinha amizade. Tanta amizade assim. E ele se aproximou de mim, né? Tava dobrando meu racamar. Como eu fazia. Depois da aula. Sozinha. Na minha. Acho que ele tinha dobrado dele já. E aí. Eu ouvi eles combinando. Era final de ano. Eles estavam combinando, né? De se reunir. Comer crepe. Não sei o que lá. Na casa de um deles. Um magrinho. Um magrinho que. Eu nunca. Gostei muito dele. Ele dava aula bem. Ensinava bem. E tal. Mas ele. Não sei. Eu achava ele meio esquisito. Esse magrinho aí. Né? E aí. Eles tinham combinado tudo, né? Todo mundo ia. Mas eles não me convidaram. Tá? Eu não fui convidada. Era normal, tá? Em Dojo é assim. Eles convidam um grupinho. Tá? Eles excluem as pessoas que não estão no grupinho. Eu nunca fiz questão. Eu não ia mesmo. Mesmo que me convidassem, eu não iria. Não tinha nada a ver. Eu não tinha amizade com o pessoal do Dojo. Eu nunca tive. Né? Afinidade com eles. E outra. As reuniões do pessoal de Dojo, de Aikido, de artes marciais. É reunião coxinha. Eles levam mulher, filho, marido. É coxinha. A pessoa do Aikido é coxinha. Né? O que eu vou fazer numa reunião dessa? Eu sou solteira. Eu não tenho filho. É coxinha pra mim reunião assim. Vou ficar o quê? Vendo casal? O filho? Criança gritando? Mulher falando de criança? Nada bem comigo. É festa coxinha. Né? Não tem nada a ver comigo. Não é da minha vibe. Né? Não tem nada a ver. Eu não saio com a gente casada. Com o filho. É coxinha pra mim. Não tenho afinidade. Não tenho nada pra conversar com esse tipo de gente, né? Não tem nada a ver comigo. Eu saio com a gente solteira. De preferência que não tenha filho. Né? Porque não tem nada a ver comigo. Né? Falar de filho. De marido. Eu não tenho. Graças a Deus. É conversa de coxinha. Então assim, o pessoal do Aikido já é coxinha. Se for casado com o filho, piorou. É coxinha dupla. Eles não têm conversa. Não tem conversa. Então eu não ia. Eu não fui nesses passeios. Nessas coisas aí deles. Né? Mas tem a coxinha. Eles são coxinhas. E pior é que assim. Eles são aparentemente conservadores. Mas eles aprontam. Eles traem esposa. Traem maria e mulher. Esse que é o problema. Eles se fazem de corretos. Mas eles são rakanas. Esse que é o negócio. O Aikido aqui é assim. Tá? Nos bastidores. Eles são sacanas. Eles não têm moral. O pessoal do Aikido. Eu vi. Eu vi. Tá? Eles se fazem de... O bom marido. O bom namorado. O bom avô. A boa esposa. Só que eles põem o chifre. Entende? Então pra mim não dá. Tô afim de ver hipocrisia, né? Eu já vejo hipocrisia no dojo. Pra que que eu vou ver isso? Fora do dojo, né? É só um coxinha. Não tem nada a ver comigo. Eu já aguento eles no dojo. Vou aguentar fora. Então eu não ia. Mas eu sei se importo. Ele sempre foi legal. Ele sempre tentou, né? De uma certa forma. Me integrar, né? Ele achava que eu queria, né? Integrar. Ele sempre tentou. Ele sempre teve, né? Um carinho. Tá? Uma preocupação comigo. Ele sempre demonstrou isso. Ele sempre demonstrou. Mais do que o Japão Sensor. O Japão Sensor sempre foi um sensei frio. Muito frio. Muito frio. O Japão Sensor já queria saber de dinheiro. Já o sensei Boto, não. O sensei Boto, ele tinha uma afetividade. Pelo menos comigo. Ele sempre mostrou um carinho, tá? Isso eu tenho que dizer. Ele sempre tentou me trazer pro grupo. E ele, eu tava dobrando o meu Hakama, tá? Sozinha. Como eu fazia sempre. E ele veio falar comigo. Falar, Priscila, a gente tá, vai se reunir. Ele foi o único que veio fazer, falar isso, né? Porque eu ouvi as pessoas falando. Que eu se reunir. Pra comer crepe no final do ano. Eu vi. Eu ouvi isso. Eu ouvi. É um pouco desagradável, né? Você ouvi isso. E ninguém te falou nada, né? É desagradável. Eu não vou dizer. Eu não iria. Eu não iria. Mas o fato das pessoas não te convidarem é desagradável. Eu acho que é desagradável. É uma exclusão, né? É uma exclusão. Mas o dojo é assim. As pessoas excluem umas às outras. Se você não faz parte do grupo, você não se submete ao machismo do grupo, né? A ditadura do grupo. É assim que funciona. Você é excluído. É um preço que você paga. Normal. Eu pago o preço. Tá? E aí ele chegou e me chamou. Falou, Priscila, você não quer ir na reunião de final de ano que a gente vai fazer? Na casa de tal, tal, tal. Falou do cara lá, né? Do dojo. É que a gente vai... A gente encomendou uma... É... Um buffet que faz crepe. A gente vai pagar. Fez uma vaquinha, a gente vai pagar. Eles vão lá servir o crepe. E a gente vai se reunir. Você quer ir? Se você quiser, ainda dá tempo. Sensei Boto falando pra mim isso. Porque ele sempre teve um afeto mesmo, tá? Por mim. Ele sempre tentou me integrar. Tá? Ele sempre foi afetivo. Nesse ponto seguinte, ele sempre foi afetivo. Ele era o único, tá? Que fazia isso. Aí... E ele ficou insistindo, né? Ele ia com a baixinha pintada. Porque nessa época, ele era noivo dela, tá? Aí eu falei, ah, tá bom. Eu vou. Mas eu não ia. Né? O que eu queria fazer? É um ambiente, assim, com pessoas que não têm afinidade comigo. Aikidokas, que não têm nada a ver comigo, né? A única pessoa que teria ali afinidade era o Sensei Boto. Que é o mais afetivo, né? Que mostrou alguma afetividade. O resto era muito frio. E ela não tinha nenhum tipo de relação, a não ser treino. Né? E outra. Pessoas com esposas, com filhos, não têm nada a ver comigo. Eu sou solteira, eu não tenho filhos. Eu não tenho nada pra conversar com esse tipo de gente. É coxinha. Né? É outra vibe. E o Aikidok já é coxinha, né? Se eu andrei casada com o filho, eu te orou. É um papo chato. Eles são chatos. Não tem nada a ver comigo. Eu saio com gente solteira, assim, filho. Tá? Eu prefiro... Gente jovem, arejada. Oxigenada, né? Gente casada com o filho. É gente assim, entendeu? Engessada. Não dá. Não sei como é que funciona, né? Então, não dá, né? Então, já foi. Mas é assim. Você tem que ter objetividade, né? No dojo. Você sempre soube que dojo é assim, né? Dojo é pra treinar. Não é pra eu ter sociabilidade, né? Não tem nada a ver, né? Vendo? Então, você tem que ter clareza nisso. Mas acontecem as situações assim. Acontece. É isso, gente. Eu quero dizer o seguinte. Que as coisas não são exatamente como parecem ser. Tá? O Aikido, ele tem esse ar de paz, amor, harmonia. Zen, mas não é assim. Tá? Os bastidores do Aikido... É o oposto. Tá? O ser humano, ele é o ser humano, né? Ergolista, invejoso, coberte. Tá? Ele... O Aikido não vai mudar as pessoas. Tá? Não vai mudar. Na verdade, é só uma superfície. Que o Aikido mostra. Ele não muda. Porque ele não pratica realmente o autoconhecimento. Que aí, sim, ele teria que fazer todo um trabalho de psicanálise. De se desconstruir. Isso ele não faz. Ele não consegue fazer. É superficial o trabalho que ele faz. Então, realmente, não funciona. Tá? É isso, gente. Até... Terminei o primeiro áudio agora. Trinta e oito minutos e vinte e sete segundos. Dois quilômetros e sessenta e nove metros. Tô cansada já. Tô mantendo a velocidade do quatro, quatro ponto dois, quatro ponto três. Devagar. Até, gente. Tchau.